Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, flamiguinhos na área aí ó, tamo junto, você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, dá uma olhada aí se a sua notificação tá acionada, se você já é inscrito e também não esqueça de compartilhar os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, compartilhe, onde tiver stories você joga lá o nosso vídeo, dá aquela moral e lembrar você papai, você mamãe, se inscreve lá no Flamiguinhos, é isso aí, é muito bom tá, é um trabalho fantástico, inclusive a gente vai tá sorteando um boné do Flamiguinhos pra você, torcedor do Mengão, no Instagram, no nosso Instagram, esse boné a gente vai tá sorteando, então fica ligado no Instagram do Paparazzo Rubro Negro, já se inscreve no Flamiguinhos, se inscreve também, segue também eles lá no Instagram, tá, é só seguir arroba Flamiguinhos e também aqui Flamiguinhos no YouTube, vale muito a pena, seu filho vai gostar, a gente vai deixar os links aí também no comentário fixado, tá, na descrição o link do Flamiguinhos e no comentário fixado o nosso clube de membros, né, todo início de mês tem sorteio lá no grupo do Telegram e a gente, você vai, se você entrando no clube de membros vai pro nosso grupo, vai ter contato com a gente e tudo mais, além disso, os links das vaquinhas, uma das vaquinhas é a nossa, a primeira vaquinha, tem a vaquinha das organizadas, a vaquinha da Fiocruz, a primeira vaquinha é a nossa, na nossa vaquinha você participando com qualquer valor, você concorre a um manto aí do Rodrigo Caio personalizado e autografado. Galera, vou chamar o Sávio aqui pra nossa primeira parte da entrevista com o Anjo Loiro, o Sávio era o Januário de Oliveira, né, que gostava de te chamar de Anjo Loiro, vamos saber com o Sávio aí algumas curiosidades sobre essa carreira brilhante que ele teve e que foi ídolo aí do Flamengo. Era o Januário, né, Sávio, que falava o Anjo Loiro, né? Tudo bom, Gabriel? Prazer falar com você novamente, com todos desse canal aí que a gente assiste direto, né, sem dúvida, Januário de Oliveira, é uma pessoa que eu tenho realmente um carinho muito grande, uma admiração, na verdade tinha uns bordões impressionantes. O Januário praticamente ali, principalmente naquela época do Rio de Janeiro, do Campeonato Carioca, ele meio que transformou um pouco a questão da narração do Brasil e do futebol carioca especificamente, né? Então, um desses bordões aí, ele é engraçado porque ele começou a me chamar de Diabo Louro da Gávea, né, e depois a avó da minha esposa, que é muito católica, não gostava muito, enfim, encontrou com ele no shopping, pediu a ele, implorou a ele pra que mudasse o nome de Diabo, e ele tinha tanta... ele era um cara que... ele dá improvisação também, né? E no jogo seguinte, quando eu fiz o gol, ele mudou pra Anjo Louro da Gávea, então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Sábio, queria te perguntar, aproveitar essa deixa aí do... tá lá um corpo estendido no chão! Falou muito isso ele, né? Eu vou te pedir, eu vou te fazer uma pergunta, eu sei que você tem um carinho especial pelo Januário, mas que você falasse pra gente quem foi o narrador que mais te emocionava, quem era o narrador que mais te emocionava narrando os seus jogos, ou os que você mais gostava, não precisa você escolher um, você falar os que você mais gostava. Olha, eu assim, eu gostava muito, realmente, dessa narração do Januário, dessa improvisação dele, dessas frases que ele colocava meio que no ar, e ele até me falou, eram coisas às vezes que saiam naturalmente, e ele inventava essa frase, ficava, e eu gosto muito do Januário, e tem uma pessoa que eu acompanhei bastante, desde a época ali da década de 80, 90, vendo o campeonato italiano, que era um cara realmente que eu tinha uma... que passava uma emoção muito grande pra gente, vendo ali o jogo, acompanhando seleção brasileira também, que era o Luciano do Vale. Então, eu acho que esses dois, pra mim, foram os que eu gostava mais, assim, de ver, e o Luciano realmente, ele passava uma emoção muito grande pra gente. Então, vamos ao jogo histórico, né, ou o gol histórico, você escolhe um jogo em que você tenha feito um gol maravilhoso. Eu tenho o meu palpite, eu tenho o meu palpite, e eu vou utilizar o time que tá aqui nessa moeda, tem um time que tá aqui nessa moeda, que por acaso é um jogo que o Flamengo fez, mas esse time que tá nessa moeda, eu vou te mostrar, eu acho que o time que tá aqui é o teu jogo memorável pelo Flamengo, vou minimizar minha tela aqui, você vai falar o seu jogo memorável, mas eu quero, eu quero, eu quero, antes de eu minimizar, vou mostrar isso aqui, ó. É, isso aí, bingo, acertou, acertou, esse jogo realmente foi muito especial. Na verdade, esse gol foi muito, foi muito marcante, né, foi o Flamengo e Grêmio no Maracanã, foi o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil de 1995, inclusive naquele ano, em 95, o Flamengo e Grêmio, semifinal. Exatamente. Eu disse que por acaso é a semifinal da Copa do Brasil, da Libertadores, agora o 5x0. E é esse jogo mesmo. E eu tava até completando a questão do... Foi a semifinal da Copa do Brasil, foi 2x1 no Maracanã, infelizmente aquele modelo de Copa do Brasil ainda tinha um gol fora, e no finalzinho, no segundo jogo, a gente perdeu de 1x0, mesmo ganhando no Maracanã, a gente ficou fora da final. Mas esse gol realmente foi muito marcante. Não foi o gol, assim, vamos dizer, mais importante, porque eu tive alguns gols importantes no Flamengo, no Real Madrid, no Zaragoza também, só que esse realmente, contra o Grêmio, foi o gol mais bonito da minha carreira. Conta pra gente como é que foi esse gol. É aquele que no Globo Esporte narraram um campo de várzea? Foi, é, rapaz. Esse gol foi muito... Muita gente me pergunta ainda, cara, como você conseguiu... Primeiro que jogar contra o Grêmio naquela época não era fácil, né? O time do Grêmio era um time muito forte, um time que marcava muito, e se você vê o gol, foi uma jogada muito rápida, uma jogada que eu decidi em fração de segundos, uma jogada ao mesmo tempo, tem um pouco o estilo de futsal, então foi um que eu vim com a bola dominada no meio, e foi se afunilando cada vez mais, foi apertando a marcação, e o único recurso que eu vi naquele momento era meio que dar um drible rápido de futsal, passar de uma perna pra outra bola, dentro da defesa do Grêmio, e realmente foi um gol muito bonito pra mim, que eu considero muito bonito, e um gol muito difícil também de fazer. Se eu fosse narrador naquela época, eu não sou narrador, mas se eu fosse narrador e trabalhasse naquela época, eu ia falar que era um gol pinball. Pinball. Parecia um pinball, cara. Lembra do pinball? Você vai com as duas pernas fazendo assim, cara. É impressionante. Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Mas foi uma bela descrição aí do pinball. Eu joguei muito pinball na minha infância, e eu gostava bastante, e era muito rápido, né? Você tinha que apertar as mãos ali, e a bolinha não podia cair. E pode ser um pouquinho de pinball nesse gol aí. Então é isso, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, e se inscreva também no Flamiguinhos, fazendo um trabalho bacana aí pra criançada rubro-negra. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu! Tchau! Tchau!